Ô, Taurino, você vai comer a ceia inteira ou vai deixar a gente comer? E quem é você pra falar, Ariano? Tá reclamando desde que a festa começou? Gente, alguém acorda o Aquariano? Acorda, Aquário! Alguém me chamou? E quem foi que liberou a ceia? Tava marcado pra meia-noite, depois do amigo secreto! Gente, como assim o amigo era secreto? Eu não sabia! Olha a sobremesa chegando! E isso aí é pavê ou é pra comer? Ai, todo ano com essa mesma piada, sem graça, Sagitariano! Pessoal, eu não sabia muito bem qual sabor de pavê vocês queriam Então eu trouxe três! Opa, manda tudo pra mim! E cadê o Leonino? Já faz três horas que tá se arrumando no quarto Inclusive, escorpião, tá muito bom esse panetone que você trouxe Você diz cara de quê mesmo? Uma receitinha especial Tem pimenta nisso aqui? Pessoal, o minuto da atenção de vocês, eu queria fazer um discurso Ai, lá vem Bom, como vocês sabem, o Natal é uma época muito importante do ano E... ai, meu Deus, eu fico emocionada com essas coisas Desculpa, gente Ai, ninguém presta atenção no que eu falo! Ô, Aquariano! Oi!